Educação, capítulo 33, Cooperação. Somos membros uns dos outros. Na formação do caráter, nenhuma influência avulta tanto como a do lar. O trabalho do professor deve suplementar o dos pais, mas não substituí-lo. Em tudo o que respeita ao bem-estar da criança, devem os pais e professores esforçar-se no sentido de cooperar. Este trabalho de cooperação deve começar com o pai e a mãe na vida doméstica. No ensino de seus filhos, eles têm uma responsabilidade conjunta. Deve ser seu constante esforço agirem juntamente. Entreguem-se eles a Deus, procurando dele auxílio para se ajudarem mutuamente. Ensinem os filhos a serem verdadeiros para com Deus, fiéis aos princípios e assim verazes para consigo mesmos e para com todos aqueles com quem entram em contato. Com tais ensinos, as crianças, quando mandadas à escola, não serão causa de perturbação ou ansiedade. Serão um apoio aos professores e um exemplo e animação aos colegas de estudo. Os pais que dão tal ensino não são dos que se encontram a criticar o professor. Compreendem que tanto o interesse de seus filhos como a justiça para com a escola exigem que, tanto quanto possível, eles apoiem e honrem aquele que participa de sua responsabilidade. Muitos pais falham neste ponto. Pela sua crítica precipitada e infundada, a influência do fiel e abnegado professor é muitas vezes quase destruída. Muitos pais, cujos filhos foram prejudicados pela condescendência, deixam ao professor a desagradável tarefa de reparar a sua negligência. E então, pela sua própria maneira de proceder, tornam esta tarefa quase desesperadora. Sua crítica e censura à regência da escola acoroçoam nos filhos a insubordinação e os confirmam nos maus hábitos. Se a crítica ou sugestões ao trabalho do professor se tornam necessárias, devem fazer-se-lhe em particular. Se isto não produzir efeito, que o fato seja referido aos que são os responsáveis pela direção da escola. Nada se deve dizer ou fazer que diminua o respeito das crianças para com aquele de quem, em tão grande parte, depende o bem-estar delas. O conhecimento particular dos pais acerca do caráter dos filhos, bem como de suas peculiaridades físicas e defeitos, se for comunicado ao professor, ser-lhe-á um auxílio. É para se lamentar que tantos deixem de reconhecer isto. Da parte da maioria dos pais, pouco interesse se mostra, quer para se informarem a si mesmos das habilitações do professor, quer para cooperarem com ele em sua obra. Visto que os pais tão raramente se familiarizam com o professor, é da maior importância que este procure familiarizar-se com aqueles. Deve visitar a casa de seus discípulos e tomar conhecimento das influências e ambiente em que vivem. Vindo em contato pessoal com seus lares e vida, pode fortalecer os laços que o ligam a seus discípulos e aprender como tratar com mais êxito com as várias disposições e temperamentos. Interessando-se na educação do lar, o professor proporciona um duplo benefício. Muitos pais absorvidos nos trabalhos e cuidados perdem de vista suas oportunidades de influenciar para o bem a vida de seus filhos. Muito poderá fazer o professor para despertar estes pais às suas possibilidades e privilégios. Encontrará outros a quem o senso de sua responsabilidade é um grande peso. Tão ansiosos se acham eles de que seus filhos se tornem homens e mulheres bons e úteis. Frequentemente o professor pode auxiliar a estes pais a suportar este peso e aconselhando-se mutuamente professor e pais a animar-se-ão e fortalecer-se-ão. Na educação doméstica dos jovens, o princípio da cooperação é inestimável. Desde os mais tenros anos, as crianças devem ser levadas a entender que são parte da firma doméstica. Mesmo os pequeninos devem ser ensinados a participar do trabalho diário e cumpre fazer com que vejam ser o seu auxílio necessário e apreciado. Os mais idosos devem ser os ajudantes dos pais, tomando parte em seus planos e partilhando de suas responsabilidades e encargos. Tomem os pais e as mães tempo para ensinar os filhos. Mostrem que apreciam o auxílio deles, desejam sua confiança e gostam de sua companhia e as crianças não serão tardias em corresponder. Não somente isto suavizará o encargo dos pais e receberão as crianças um ensino prático de valor inestimável, mas também haverá fortalecimento dos laços domésticos e consolidação dos próprios fundamentos do caráter. A cooperação deve ser o espírito da sala de aulas, a lei de sua vida. O professor que adquire a cooperação de seus discípulos consegue um auxílio inapreciável na manutenção da ordem. Nos serviços da sala de aula, muitos rapazes cujo estado é riqueto, acarreta desordem e insubordinação, encontrariam vazão à sua energia supérflua. Que os mais velhos ajudem aos mais novos, os fortes aos fracos, e quanto possível seja cada um chamado a fazer algo em que se distinga. Isto fomentará o respeito próprio e o desejo de ser útil. Valioso seria aos jovens, aos pais, aos professores, estudarem as lições de cooperação que encontramos nas Escrituras. Entre suas muitas ilustrações, note a construção do tabernáculo, e este era uma lição objetiva da construção do caráter, na qual o povo todo se uniu, todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. Lê de como os muros de Jerusalém foram reconstruídos pelos cativos que voltaram, em meio de pobreza, dificuldade e perigo, efetuando-se com êxito a grande tarefa, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Considere a parte desempenhada pelos discípulos no milagre do Salvador em alimentar a multidão. O alimento multiplicava-se nas mãos de Cristo, mas os discípulos recebiam os pães e os passavam à multidão que esperava. Somos membros uns dos outros, visto, pois, que cada um recebeu um dom, administre aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. As palavras escritas acerca dos construtores de ídolos na antiguidade bem poderiam ser, como um objetivo mais digno, adotadas como divisa pelos construtores de caráter de hoje. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, Esforça-te! Esforça-te!